E tem mais Escola do Futuro chegando aí A do Amador Bueno e a da Coab Ah, o Bela Vista e o Julieta também terão E creche, vai ter? Vai sim No Rosimeire, no Vitápolis, no Residencial das Flores e no Paulista E a creche no Santa Rita já tá quase pronta E a FATEC no Parque Suburbano tá chegando Itapevi ganha sua primeira técnica Que Escola Técnica da hora É a mais bonita de São Paulo